Oi, eu sou a Patrícia, eu sou professora de costura e modelagem e também faço roupas sob medida, roupas por encomenda. Na verdade eu faço tudo que aparece de serviço porque, né, não tá fácil. E meses atrás eu fiz uma roupa pra Dani, ela me encomendou uma roupa pra ela ser madrinha. Eu contei toda essa história no Instagram, se você não me segue vai lá, eu sou a Patrícia Cardoso e tem acho que dois ou três posts onde eu contei todo o rolê que foi fazer essa roupa pra Dani. Contei que a gente decidiu por fazer uma saia e blusa, contei, enfim, contei um monte de coisa. E dentre as fotos eu mostrei o detalhe do top e tem a lateral do top que ela é feita mais ou menos como se fosse um plissado, mas não é exatamente um plissado. No post eu falei que eu havia feito vários testes até chegar naquele resultado e muita gente me falou que lindo, como você fez, dá mais detalhe e tal. E eu resolvi gravar porque eu acho que pode ser útil pra outras pessoas fazerem alguns detalhes ou mesmo uma roupa inteira desse jeito. qual que é o lance desse, qual que foi o pulo do gato, vamos assim dizer, que eu encontrei pra resolver essa situação, porque eu já queria fazer esse plissado lateral. Eu desenhei isso e falei, vou fazer assim. Só que eu fiquei testando várias coisas e nenhuma ficava muito boa, porque o tecido era muito leve e a peça desmontava. Então a solução foi costurar cada uma das faixinhas pra que ele ficasse preso. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Eu vou pegar um pedaço de algodão cru, vou colocar na mesa, vou começar a mostrar as medidas e o processo pra eu chegar nesse resultado. Vou colocar a câmera lá na mesa, vamos ver. Aqui eu vou usar o algodão cru, uma régua de modelagem e um lápis. Mas na peça da Dani eu fiz com aquela caneta que apaga. Eu vou colocar ela aqui na tela pra vocês verem porque o tecido não pode ficar riscado. Também vou precisar da máquina de costura. Ó, aqui na mesa eu tenho o meu tecido. Aí eu vou fazer as marcações de acordo, exatamente de acordo com o que eu fiz na roupa. Eu vou fazer um risco com uma marca de 5 centímetros. Depois eu risquei 3 centímetros. E na sequência, 1 centímetro. Agora eu vou dobrar. E nós vamos na máquina de costura. E vai costurar bem em cima da linha de 3 centímetros. Depois de ter feito a primeira marcação, costurado e passado ferro, você vai mudar os valores das dobras. Elas ficarão com 4 centímetros de dobra e 1,5 de espaço. Esse valor de 1,5 é necessário para que a costura não apareça. Ó, então ficou assim. A primeira linha 5 centímetros, 3 de dobra e distância de 1. Depois dela vai ser 4 centímetros de dobra com distância de 1,5. Depois que eu fiz toda a sequência de marcações, costuras e etc. É a hora em que eu coloquei o meu molde em cima do tecido e cortei. Como você pode ver, esse molde já tem a margem de costura. Eu nunca corto a margem de costura no olho. Eu já deixo ela marcada no molde. Assim as roupas ficam todas no tamanho certo. Então eu sempre deixo, inclusive, ela colorida, como você pode ver aí. E essa parte eu fiz na lateral da frente e na lateral das costas. Aí na roupa da Dani eu quis inclinar para ficar meio que um vezinho, assim. Deu um trabalho inclinar isso. Gostaram? O processo criativo ele é bem livre, assim. Eu acho que você que está costurando em casa, tanto para você quanto para outra pessoa, tem que pensar que você tem a liberdade de experimentar e ir fazendo para chegar no resultado. Se você vai amassar, se vai dobrar, se vai atingir, se vai, enfim. Essa é a parte mais gostosa. Essa é a parte criativa da produção de uma roupa. Mas lembra sempre de fazer um teste com um tecido mais barato, com um material mais econômico, para ver se está de acordo. Depois se parte para o tecido definitivo. Para fazer a roupa da Dani, eu usei um tecido que era um misto de seda com algodão. Então ele tinha esse movimento. Eu vou até botar uma foto aqui da roupa pronta e ela vestindo também. Você tem esse movimento da saia, mas ainda tinha alguma estrutura, porque o algodão ele é mais firme. Só que eu também usei uma entretela para deixar ele mais firme, porque sem a entretela as dobrinhas não estavam ficando tão legais. Mas no fim eu achei que a entretela podia ser ainda mais fina do que a que eu usei. Eu usei a mais fina que eu tinha. Mas eu acho que no mercado deve ter opções mais leves, então para quem está com um tecido bem leve, procure também uma entretela bem fininha, que vai dar um resultado mais legal. E para roupa, sempre a entretela de tecido, ou a de malho, ou a de tecido. Nunca aquela de papel, porque ela não cola, ela fica soltando, fica tudo feio, cheio de bolha. Não é legal. A entretela tem que ter uma boa cola e o ferro tem que estar sempre bem quente, tomando cuidado com o papel e também sem vapor. Aliás, tem vídeos muito antigos aqui no canal falando sobre entretela. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem. Vou ver se dá para colocar aqui no card também. E quem testar, já deseja uma boa sorte. Cuidado para não queimar o tecido. Faz com um tecido mais baratinho e depois me mostra o que eu quero ver. Tá bom? É isso. Obrigada, Dani, por deixar eu mostrar você aqui no vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa forma de fazer um detalhe diferente na roupa. Tá bom? Inscreva-se no canal e também me segue lá no Instagram. Eu sempre posto coisas que eu estou fazendo. É bacana de seguir. Vai lá. Eu estou querendo o que? Biscoito, né? Até mais, gente. Tchau. Ah, e voltei aqui rapidinho para contar para vocês que eu estou gravando... Já vai começar, hein? Eu estou gravando o curso da Calça Jeans, que é um curso que eu já dei muitas vezes. Já dei ele tanto aqui em São Paulo várias vezes e quanto em outras cidades do Brasil. Viajei com esse curso. Foi super legal. E agora eu vou fazer ele na versão online. Está quase pronto. E eu queria oferecer para vocês, caso vocês tenham interesse em aprender a fazer uma calça jeans, vão lá. Eu vou deixar o link aqui de um lugar para você cadastrar seu e-mail. Aí quando o curso estiver pronto e eu for começar a colocar ele à venda, né? Eu vou começar a colocar ele para rodar. Você vai receber em primeira mão a informação. O curso está, ó, fofura, xuxuzinho. Estou amando. Fazer uma calça jeans é muito legal para não dizer mágico. E eu acho que vocês vão gostar, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. É só se inscrever e aí quando ele estiver próximo ao lançamento eu aviso vocês. Até porque eu quero acompanhar essa turma que vai fazer as primeiras calças. Quero ver de pertinho. Então eu acho que eu vou vender ele por um período e depois eu vou fechar para eu poder acompanhar esse curso. É isso. Até mais. Tchau. Tchau.